Boa tarde, excelência. Muito digno, presidente dessa Casa de Lei, nobres pares, público, nos honra com sua presença, os internautas e os servidores dessa Casa de Lei. Senhor presidente, eu só quero fazer uma fala aqui referente a um deputado estadual do Estado de São Paulo que esteve na Ucrânia por esses dias e falou as mequetrefagens dele lá, deputadinho de meia tigela. E quando nós temos um deputado que é pré-candidato a governo do Estado, vai fazer uma visita, fazer um apoio de socorro às pessoas que lá estão naquela guerra e de lá faz um áudio, um vídeo e manda desfamando as pessoas daquele local, principalmente as mulheres a qual ele se referiu. Amanhã é dia 8, Dia Internacional das Mulheres do nosso país, do mundo, a qual eu respeito muito porque eu sou filho de uma mulher. Então, esse deputado mequetrefe, que não vou dizer outro nome para ele, que é o tarde deputado Arthur Dorval, senhor deputado, eu gostaria de estar na sua presença e ver se você repetia o que você falou. Você pode ter certeza. Um dos dois CPF teria problema, porque quando falta de respeito com uma pessoa, uma pessoa da sua laia, como um deputado estadual, pré-candidato a deputado, a governador do Estado, se notava que era uma pessoa importante. Então, eu anoto, eu falo isso, excelência, porque é uma falta de respeito para com as mulheres do nosso mundo e nosso país. É isso que eu tinha para o momento, se preciso for, volto nas explicações finais. Obrigado. Volto a essa tribuna, excelência, para falar dessa homenagem ao senhor Aldélio José da Silva. Eu sempre digo que quando a gente deixa alguém, eu já perdi amigos meus, já perdi parente, meu pai, sempre fica um vazio na vida da gente. Então, quando é lembrado, assim, parabenizo aí essa indicação pelos nobres pares, mais do que justo, fica uma lembrança em algum lugar, além de que fique em nossos corações. Então, por isso eu retornei a essa tribuna para fazer essa fala, meus parabéns e vamos que vamos. Amanhã é outro dia, poderá ser um dos nós que está aí sendo homenageado. Mas, infelizmente, a vida é essa. Parabéns à família, muito grato pela presença e que tenhamos uma boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigado.